Aprendi que não existe futuro incerto e o caminho é construído ao percorrê-lo muito cedo e de forma muito dura Uma viagem de carro, perdi meu pai e meu irmão em um acidente Todas as vezes que tentei fazer algo entrei como se não tivesse nada a perder Foi assim, aos 15 anos quando larguei os estudos e a família pelo sonho de ser jogador de futebol Vários clubes me escolheram mas eu acabei escolhendo o Cruzeiro e eu tinha um objetivo a seleção brasileira mas não cheguei lá como goleiro Em um salto do destino mergulhei de cabeça em outro esporte que foi como um amor à primeira vista A água era como um refúgio Em três meses encontrei uma paz que nunca tive e me tornei instrutor de mergulho Entre uma aula e outra descobri o mergulho em apneia Ficar oito minutos somente com o ar de seus pulmões debaixo d'água Decidi treinar sozinho, sem preparador físico ou técnico Só na raça E logo na primeira competição quebrei o recorde nacional E assim fui parar na seleção brasileira Mas, se viver de futebol já é para poucos Imagine viver de mergulho Eu precisava de um plano B Voltei a estudar Fui cursar arquitetura Pois também sempre adorei desenhar E um professor enxergou nisso mais que uma brincadeira Ele mostrou meus desenhos para um dono de galeria De repente, meus quadros estavam na tela da TV E logo, em salas de todo o Brasil Eu desenhei um novo futuro para a nova família que eu começava a formar Mas eu sentia falta de estar submerso ouvindo apenas o som do meu coração Foi aí que o artista plástico bem-sucedido passou a patrocinar o atleta Eu tinha de bater o recorde mundial da época em que comecei a mergulhar Quando se vive um sonho, seu coração bate mais rápido Mas para viver o meu Ele precisava bater cada vez mais devagar por oito minutos e oito segundos debaixo d'água Eu sou Elon Constantino Filho teimoso Pai e marido apaixonado Artista plástico Louco por futebol Que olha o infinito do céu no reflexo da água Mas tenho a impressão Que estou só começando Eu sou eu